Fala meus amigos do canal Seu Eletricista, tudo bem? Me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e estudo segurança do trabalho. No vídeo de hoje eu vou dizer para você e te ensinar, é claro, como instalar uma campainha de uma maneira certa. Já tem vídeo sobre instalação de campainha no canal, mas nesse vídeo eu vou mostrar como você faz a instalação do interruptor de uma forma correta, sem oferecer risco para quem venha a apertar ele. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Meus amigos, eu acho que a grande dúvida de muitos profissionais é como instalar o acionador da campainha, o interruptor da campainha de uma maneira a não expor a pessoa que aperte a um choque elétrico. Você sabe que quando você aperta o interruptor, ele vai tocar a campainha lá, a cigarra vai berrar, vai fazer bedding, dons, sei lá como, e quando soltar ele para. Esse interruptor, tá, ele vai seccionar, ele vai apertar, vai liberar a eletricidade para o cabo de fase. Muitas pessoas dizem, professor, é mais seguro instalar o neutro na campainha? Não. Primeiro, a norma não permite você interromper o neutro dessa forma. Segunda coisa, neutro interrompido também dá choque. Se você tem um circuito elétrico e você corta o neutro, ele também dá choque. Ou seja, se você soltar a campainha e o neutro estiver aqui e você colocar a mão, você também vai levar choque. Por quê? Porque só precisa dele para completar o circuito, porque a fase já estaria indo na campainha. Então não pode, neutro não vai na campainha, vai ao cabo de fase. Agora outra questão. Professor, se vai ao cabo de fase, como que a pessoa no meio da chuva vai apertar e não vai levar o choque, querido? A pessoa pode estar molhada, pode estar chovendo, ela vira apertar e morrer eletrocutada. Por quê? Porque o fabricante do interruptor de campainha nunca disse que esse interruptor deveria ficar exposto ao tempo. Essa é a grande verdade. 99,9% dos profissionais, quando fazem a instalação de uma campainha externa no muro, no portão, eles colocam assim, simplesmente, isso aqui não tem grau de isolação, não é próprio, gente. Gente, interruptor, tomada, interruptores de campainha, eles não são feitos para ficar no tempo. Hoje existe no mercado tomadas, interruptores, dispositivos que têm grau de proteção para ficar no tempo. Ou eles têm uma borracha por cima, ou eles têm uma tampinha, enfim, o que seja. Mas esses tipos de interruptores não podem ficar expostos ao sol ou à chuva. Aí você vai dizer, tá, profissional, então por que o fabricante faz? Porque é responsabilidade do eletricista fazer a instalação correta, tá? O fabricante, ele fabrica a tomada, não fabrica? Por que você não pode colocar no tempo? Porque se molhar, vai dar choque. Mesma coisa em interruptor. Você vai fazer a instalação desse pulsador da campainha lá no muro, mas ele necessita ter um telhadinho, uma tampa, alguma coisa que não deixe molhar. Mesmo que esteja uma chuva torrencial, mesmo que esteja chuva com vento, mesmo que esteja um temporal, trovoada, mesmo que caia o céu desabe em forma de água. Não pode molhar esse interruptor. Então faz um telhadinho bonito ou coloca ele naquelas caixinhas aí de interfone. Faz alguma coisa para que não caia água nele, tá? Se você vai dizer, ah, professor, mas não tem como, o cliente não quer, vai ficar feio. Então tira esse cara e compra um pulsador, interruptor de campainha com IP6566 que seja próprio, que o fabricante diga. Não, ele pode ficar exposto à chuva e ao tempo. Aí você coloca. Caso contrário, querido, não faça isso. Se o cliente morrer eletrocutado, se a visita do cliente morrer eletrocutado, vão perguntar quem instalou. E o responsável criminal por essa negligência, essa imprudência, essa imperícia, com certeza será você, tá? Nós somos responsáveis por nossas atitudes. Aí se você disser, eu não sabia, aí a justiça vai dizer, então, porque você se aventurou a trabalhar naquilo que não sabia. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você tem qualquer dúvida, pergunte. A sua dúvida pode virar um vídeo, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus.